Boa tarde, saindo daqui do motocão, pegar o paralama da titã que quebrou, esse retrovisor aqui ó, que já foi pro saco, da Helvis, tio, para aí com esse negócio aí, senão azeve o pezinho do frango nosso. Aí eu já tenho, eu tenho a lâmpada super branca da Philips, não é melhor, tio, tem que ir lá pro lado, que linda, tá o Baté, vê se eu acho essa lâmpada, a lâmpada de farol, que por aqui, pode esquecer, tio, da Helvis. Obrigado, obrigado, moça. Bonito, cara, a locação. É, toque. Tô com fome, tô com fome. Tô com fome, tô com fome. Boa. Piscina do parque. Onde você para aí, você complica tudo, cara. Nem mexe, gente. Obrigado, Zão. O cidadão vem atravessar na esquerda e vai pro lado direito, onde ele se acha que é mais fácil. Tio, não dá, né, tio? O senhor não vai olhar? Ah, pão. Ele desce a bicicleta pra depois parar e olhar. Santa tartaruga, viu? O que vai ter aqui, gente? Até São Benedito não é agora. Reinaldo Lange. Vamos dar um rolê aqui no fim de semana. Vamos ver o que vai ter aqui nesse trem aqui. Quinta semana já vermelha pra cá, tio. Com licença, tia, muito obrigado. Não me esperemos nós, não. Obrigado. Agradecer, né, tio? Não custei tanto nada, né, tio? Certo? Ah, segunda-feira aqui em Aparecida. Também boa Basílica Velha. Ah. Mãozinho. Aí, azeia do pezinho do frango. É, tio, bonito, hein? Top. Boa. Ah. Fique no hurt. Saiu aqui, vale cap. A mil, ó. A milhão, ó. Ainda, né? Canhão. Ó, bondinho. Só que pela câmera ela joga mais longe, ela não tem zoom, certo? E agradeço a você que acessa o meu canal, que assiste meus vídeos, certo? Aguirre Faria falando de AGF 300. Aguirre Faria falando diretamente de Aparecida do Norte, Vale do Paraíba. Ai, meu Deus do céu. Bom Jesus dos Perdões. Tá longe, gente. Tá longe demais. Então, corta o caminho, pra sair lá embaixo, pra não complicar o trânsito. Já tá aí na mão, só segurar, esperar o cara da moto descer, que a senhora tá em passinho de tartaruga, né? Não dá pra esperar, não, não tem jeito. Não tem jeito, tio. Pra esperar, não é tão ferrado. Andar 100 metros, já tá andando a 5 por hora. Tá louco? Vou que vai embora a minha hora de almoço, e aí? E aí, hein? Vou ler da hora do almoço. Então, acelera mais esse boiado aqui. Oh, meu Deus do céu. Mão dupla, mão dupla, mão dupla, mão dupla. Aqui, tio, cortou por aqui, ó. Você foge lá do centro, do mumbu. É, ganha tempo. É. Esse meu caro, né? Só deixa o pistola do carro ligado, mas sai andando normal. Como se não estivesse acontecendo nada. Ah, colocaram um leãozinho, Lions Club. Ah, 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 ah. Não tem um fim de semana que afirma pra gente descer pro litoral. E aí? Pegou só cavernoso no final de semana. Fica bem, sim. Aê, Lions Club. Uh, vai ter... Ei, essa aí não dá não. Vou passar mais não, tio. Essa aí curva. Essa aí é perigosa, uh. Gelou-se, gelou-se, gelou-se. Aquela estreitinha aí, curva, nossa. Gelou, pensei com a prazer, mas aí ia pisar na bola comigo. Segura, 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 segura. Aqui nós vamos passar. E aí? Não dái? O que é esse cara da moto passátilzão? A energia ali, linda, linda, bonita pra caramba! O que é isso? 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 Só tem maravilhas! Maravilha, maravilha! Maravilha, Maravilha! Maravilha! Linda! Pronto! Eu vou freiar em cima disso, irmão Sai surfando Sai surfando em a folga Ai meu Deus do céu Me dá licença, não dá pra esperar Se não meu almoço vai atrasar E azedar o pezinho do meu grano Só um minutinho Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Eu mesmo peloüğ da casa E tipo a passar até seis de treinórios Nada consta e falou para você que eu ficando por aqui tem um bom uma boa tarde um bom almoço e essa é a nossa rotina eu agradeço a você que acessa o meu canal que assiste meus vídeos certo tá quente para arregaçar bem mais chuva tarde tá bom também falou para vocês boa tarde boa tarde estamos juntos misturado mas nunca complicado certo falou falou boa tarde